Hoje a nossa entrevista do Sonho em Prosa é bastante desafiadora. Eu tô com a galera aqui da bateria do C7, tudo bem, gente? Uou-oh-oh, bateria do C7 chegou! Uou-oh-oh, transformando a quarentena em amor! Vamos! Tudo bem, Renan? Tudo bem? Pelo menos parte do grupo aqui, a hora que for rolar a música, já tem já, né, pelo menos mais umas 20 pessoas, né? pelo menos André, começa explicando pra mim o que é esse projeto quem são vocês? tá legal, vamos lá a gente é a bateria do C7 então a bateria dos cursos de engenharia e arquitetura da Federal do Paraná a gente funciona como um grupo musical que participa tanto de shows eventos e também campeonatos de bateria universitária a gente é vinculado à atlética do C7 que é a atlética universitária das engenharias e arquitetura e junto com outros braços a gente compõe o que a gente chama de C7 tem a bateria, tem a atlética tem as festas tem C7 nas escolas tem várias extensões o que mais que faltou complementar? Semana cultural, semana acadêmica semana cultural, semana acadêmica os próprios centros acadêmicos que compõem a parte da política é um grupo bem diverso e a bateria do C7 tem esse enfoque na parte cultural um negócio que eu acho muito legal de maneira geral das baterias, das atléticas é a questão do acolhimento do aluno porque às vezes o cara veio de uma outra cidade ele não conhece ninguém e ele tá naquela coisa poxa, será que eu escolhi o curso certo? será que eu vou me dar bem aqui? e aí encontra uma galera animada que gosta de fazer um som queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo de acolhimento Tiago, como é que funciona na bateria? então, esse fator é bastante importante pra mim, eu não sou de Curitiba eu sou originalmente do interior de São Paulo então eu fui pra Curitiba pra fazer só faculdade moro sozinho desde que eu entrei na faculdade e quem acabou me levando pra bateria foi o Fred lá quando eu era calouro ainda e a bateria ela, na minha vida atualmente virou meio que a minha família em Curitiba então parte de de todos os meus amigos é conforto é aquela sensação de um lar mesmo então a bateria acaba sendo pra todos os estudantes eu acredito na grande maioria aquele refúgio aquele momento de de paz aquele momento de acabou o estresse assim, sabe? normalmente nossos ensaios são sempre no final do dia a grande maioria então é sempre aquela sensação sabe? agora acabou a vida acadêmica acabou estudar aula acabou sentar na cadeira e vamos e a bateria é aquele momento de descontração sabe? é um momento engraçado tem claro tem esses momentos sérios mas é aquele momento tipo de colocar o sorriso no rosto e tocar a música sabe? que é o que a música traz na vida das pessoas e a bateria tá lá e na universidade pros estudantes nesse sentido de ser um refúgio e um acolhimento dentro de um ambiente tão estressante que acaba sendo o ambiente universitário principalmente dentro das engenharias e arquiteturas depois de uma ADP nada melhor do que ir pro ensaio quebrar tudo, né? depois daquela prova o ensaio é aquele momento relaxado Fred, e aí como é que tá sendo agora com essa coisa de isolamento parou a bateria? olha quando começou a quarentena a gente teve teve ali um período de um mês e meio quase dois meses que a gente ficou completamente parado, né? eu acho que até o pessoal que tá à frente da bateria hoje, né? a gente tem alguns grupos que lideram isso, né? um grupo que lidera uma parte administrativa e um grupo que lidera uma parte técnica e a gente respeitou tanto os ritmistas quanto as pessoas que são liderança na bateria hoje antes de retomar qualquer trabalho, né? a gente deu ali um tempo de respiro pro pessoal absorver pro pessoal entender o que que tava acontecendo no mundo pra gente entender também o que tava acontecendo no mundo com tudo isso que aconteceu em 2020, né? e aí quando a gente sentiu que a gente tava pronto pra iniciar um processo aí sim a gente foi atrás dos instrumentos conseguimos uma autorização pra buscar os nossos instrumentos lá no centro politécnico distribuímos ele e fizemos ali um bem bolado uma rota de carro pra deixar os instrumentos na casa de cada ritmista que se propôs a fazer isso e aí a gente chamou um cara que é expoente ali no mundo das baterias pra dar um look up pra gente e meio que iniciar essa etapa do EAD e aí hoje a gente tá seguindo um trabalho bem legal não estamos conseguindo ensaiar com a bateria inteira mas a gente divide a bateria em naipes cada grupo de instrumentos a gente chama de naipes e aí a gente tá reunindo esses naipes semanalmente conversando passando exercício fazendo um trabalho que claro não é tocar em 40 pessoas não é aquela energia toda mas ainda remonta essa necessidade esse recolhimento do grupo e o legal é que vocês acabam mantendo o contato cada um foi pra sua cidade mas de alguma maneira essa conversa do dia a dia de trocar uma ideia continua sendo mantida e aí a vontade de voltar a tocar e quebrar tudo mais uma vez demais Amanda você tá quietinha aí fala um pouco pra gente o que que agregou pra você o que que agrega você participar de um projeto como esse olha pra mim o que mais agrega dentro da bateria de C7 é o sentimento de grupo sabe é o quanto você aprende lidando com pessoas que são completamente diferentes de você mas tem mesmo objetivo sabe tá ali pra nem seja igual o Tiago falou como uma válvula de escape pra aproveitar o ensaio tem aqueles que são mais dedicados mais competitivos que querem participar de tudo mesmo desafio até as pessoas que hoje fazem parte comigo dentro da dessa parte mais administrativa que aí você aprende muito sobre gestão de pessoas você aprende muito dependendo da função que você exerce ali eu atualmente sou financeiro então eu aprendi muito sobre financeiro dentro de um universo de baterias que eu entrei ali pra aproveitar pra brincar um pouco quando eu vi me agregou muito 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 e eu acho que eu não esperava aprender tanto fora da sala de aula sabe dentro da universidade muito bacana gente vamos de som o que vocês vão tocar pra gente o que vocês inventaram a gente esse ano curiosamente infelizmente tinha montado um repertório novo que fazia anos que a gente não montava e a gente ia estrear ele na primeira cervejada do ano que ia ser a cervejada do C7 lá no Politécnico né e aí uma semana antes todas as aulas pararam então a gente resolveu tocar meio que pra dar essa nostalgia na galera a gente não gastou o nosso repertório novo a gente resolveu tocar música que a gente sempre abre os shows e a nossa versão de Nath Rutz muito bom gente vamos fechar então com o som da C7 valeu demais brigadão hein gente valeu galera espero que vocês gostem galera valeu uou 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 bateria do C7 chegou uou uou transformando a quarentena em amor bumbum do C7 de cair o som de fazer algum sonho bom e fazer tudo transcender tudo vai sumir e vai sofrer se ganha sua vibração não há tempo pra viver não não fez mais o meu destino que só quer te ver sorrindo ou chora nossa vida feita tudo para te atender e agora é hora de se derrar não vai doer este é de ar o som te levar cada vez positiva soltar pelo ar quem sente a alma é capaz de amar e dá sempre pra cantar uou bateria do C7 chegou uou transformando a quarentena em amor bumbum uou bateria do C7 chegou uou transformando a quarentena em amor bumbum da paz e do amor eu quero muito mais não tenha vida tenha correndo atrás a luz do seu corriso pela noite é demais Brasil jamais carmo ia de paz se não liga sua vibração não haveram pra viver em vão e não pense mais em ver si este mundo que só quer te ver sonho e não chora a nossa vida é feita não para se aprender e agora a galera se não vai errar vai doer deixe mais de água o som te levar leva a vida positiva soltar pelo mar quem sente calma é capaz de amar tá sempre livre pra cantar bateria do 67 chegou outra semana caritena em amor bambu bateria do 67 chegou outra semana caritena em amor bambu o d t o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto